Vem ver o quadra-flor. Né? Aqui o quadra-flor-flor. Ai, o quadra-flor-flor. Que legal. É o quadra-flor-flor. Oi. Olá, tudo bem? É o quadra-flor-flor. Que legal. É o quadra-flor-flor-flor. Abrir. É pra colocar sapato. Colocar o sapato da flor-flor. As croques. Croques. E aí? Non, é, na, 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 na. Ah, hai, tai. Ah, hai, 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 hai. Ah, hai. Ah, hai. Ah. Woohoo. Ooooooo!